Boa tarde, bom dia, boa noite meus amores desse canal Pra você que tá chegando agora, se inscreva, gente Nós temos uma live agora 7h30 da noite, tá? Aí pra você que quer ser membro desse canal, já seja membro E pra você que já tá preparado pra dar aquele super chat Dê aquele super chat também, tá? Mas não é aquele chat que a gente anda no frio 7h30, estarei ao vivo em Fortex, a nossa live Mega live, mega Fortex, né? Pra gente aí tá fazendo um novo trabalho cada dia mais Cada dia mais? É, cada dia mais Enfim, vamos fofocar, gente? Vamos Ai, como eu gosto de uma fofoca, né? Vocês sabem aí, né? Né? Que tanto né é esse? Remédios, Safira, remédios, pelo amor de Deus Vocês sabem aí que esse rapaz fazia o louro José, né? Morreu, né? O Tom Veiga Lamentável, né? A morte dele, muito triste O que aconteceu, mas nós vamos falar daqui a pouco sobre ameaças Que uma das ex-mulher dele, né? Tava passando em rede social, vários ataques Uma das mulheres dele, porque ele tinha duas, né? Foi casada a primeira vez, ficou com a primeira 14 anos Depois se envolveu com a segunda Que viveu apenas 8 meses Misericórdia, meu Deus do céu É cada coisa, né? Mas vamos que vamos, vamos que vamos A quê? A isso! 33, 190 Tá chegando a hora 15 de novembro E claro que você vai votar em mim Aparecida de Goiânia Vamos lá! 33, 190 Eu voto em Cleo Loyola 33, 190 É Fortex Deus que sustenta 33, 190 É Fortex Deus que sustenta Arrocha, meu povo 33, 190 33, 190 33, 190 Ai! O que é isso, Rufo? Você é um adolescente O adolescente está dormindo E a adolescência dele faz com que ele soluce, entendeu? Os adolescentes são assim, Rufo É um adolescente, né? Gente, 33, 190 Pra vereadora de Aparecida de Goiânia De Goiânia Gente, nós temos uma famosa aí também Que ela foi ameaçada, né? Segundo ela Pelo irmão de Andressa Suíta Por estar falando algumas coisas do cunhado, né? Ai, cunhado Ai, cunhado Aquele cunhado que eu também não vou com a cara dele Agora ele anda pensando nas pessoas Que coisa ridícula Não é que ficou de me mandar os áudios nessa famosa? Mas até agora não me mandou Então, se ele realmente está acusando Acusando Sou tão assim hoje Realmente, se ele está tentando aí processar alguém Se ele realmente está aí tentando ameaçar alguém Realmente, ele está bem louca, hein? Que menina brava, nervosa Esse cunhado do Gustavo Lima Que mora aqui no estado de Goiás Ai, ai Agora nem a cunha das cussecas também Irão atrás dele Para ver se recluta ele Eu fico morrendo de rir, gente Desse povo É cada barraco Que vocês não conseguem entender Mas vamos falar, né? Aí o Tom e Veiga Hoje é dia dos mortos, né? Para muitos Que os seus mortos foram Entendeu? E as pessoas vão ali levar velas Vão levar flores no cemitério Eu amo o cemitério, gente Pensa É um lugar assim que me traz paz Quando eu entro lá dentro Me traz assim Alegria, né? De ver que as pessoas descansaram em paz Você também quiser ir no cemitério Não vá só no dia, né? Que é hoje Dia dos mortos Vá de semana também É ótimo Você vai assim Além de você conversar com o couveiro Que é uma pessoa super legal Os couveiros Você vai ficar Assim, perto de pessoas que você amou E já foi E aí acendam suas velas Levem suas flores Entendeu? A gente nunca vai esquecer quem vai, né? Porque a gente está vivo Eu amo o cemitério Eu e Rony Clay, sabe? Eu até estou pensando em ir no cemitério com ele A gente não foi hoje Né, Rony Clay? Essa semana Ele está falando É Ele está falando que é Entendeu? Rony Clay é assim mesmo Ele também ama o cemitério A gente gosta do cemitério Porque o cemitério é um lugar de paz Um lugar que traz assim Energia super, né? Vocês sabem o que eu quero dizer Hahahaha Para bom entendedor Poucas palavras bastam Será eu, hein? Que misericórdia Mas olha só O Tom Veiga morreu, né? Que era o Louro José E depois da sua morte aí, né? Que disseram que foi aí um infarto, né? Com AVC Lamentavelmente Já tive amigas que morreu assim Sozinha dentro do apartamento Uma amiga minha chamada Val, né? Que não era aquela Val de Neia lá Também da cidade De, sei lá Que mora agora em Ducarmo Que Deus me livre Nem quero falar daquela dali Sangue e fogo Mas enfim, gente AVC é uma coisa que dá de repente Principalmente É bem mortal Quando a pessoa tá sozinha, né? Eu já tenho alguns amigos Tiveram AVC Tiveram derrame E morreram na hora Infelizmente ele foi, né? Que o Deus do Teia Receba lá Em paz Mas ontem foi muito atacada A ex-mulher de Tom Veiga É, você sabe por quê? Porque eles ficaram casados Só oito meses, né? O casamento foi rápido E terminou rápido também Por quê? Porque ele ficava muito Indo pra São Paulo Pra trabalhar com o Louro do José E eles moravam Em outro estado do Brasil E ali começou Uma brigaiada tão rápido, né? Casamento relâmpago Esse misericórdia É um casamento hoje em dia Que é relâmpago Conheço umas famosas aí Que casaram E uma semana se separaram Olha que doideira E muita gente achou Que ele tinha morrido de depressão Até eu pensei, né? Porque as primeiras notas Foram isso que falaram E não foi Mas se fosse depressão Não seria ela causadora Não é verdade, gente? A pessoa que tem depressão Ela tem problemas assim Seríssimos Mas não é por causa De outras pessoas Apesar que outras pessoas Gostam de criticar E ela recebeu vários ataques Nas redes sociais, né? Porque ela abandonou ele Porque ela deixou ele sozinho Então muita pessoa foi lá Atacar ela Achando que ela era causadora Da morte de Tom Veiga, né? Porque disse que depois Que ele realmente Se separou dela Ele ficou uma pessoa Muito triste Amorgurada, né? Porque ele queria Aquele casamento Ela era tão mais jovem Do que ele Vocês viram? Ela era bem mais jovem Do que ele Eu vi Ela era bonita, né? Eu sei que o senhor Já morreu Mas Gente, vamos procurar A gente da mesma idade Para casar, né? Tem uns senhores Que eu não vou falar dele Que ele já morreu Infelizmente E a gente vai sentir Muita falta O Louro e o José Que era muito engraçado Já estava aí há décadas Na televisão Que querem casar com novinhas E rapidinho E vocês sabem O que acontece, né? Uns se separam rápido Outros ficam sendo cornos Mas eles gostam de aparecer E dizer Olha só Com a mulher que eu estou Com o corpo Assim Cheio de curvas Linda Maravilhosa Mas elas na realidade Só estão pensando No bolso deles E muitas não aguentam Nem a ignorância Desses homens Que metem o pé É tanto que a gente Tem vários aí Que são famosíssimos E vivem sozinhos, né? Só naquele Vai que não vai Tu que não vai Porque ninguém aguenta Porque são insuportáveis E acham que o dinheiro Compra tudo Compra sim Alguns momentos de prazeres Mas amor Não se compra Mas deixe aí O seu Life O seu Type O seu Nike No dia de hoje E vamos conversar Sobre algumas coisas Sobre algumas coisas Você aí Teve alguém Que já se foi E hoje você foi No cemitério Foi visitar Aquele ente querido seu Que não está mais Aqui na terra E você levou flores Você levou rosas Porque aqui Sempre no nosso estádio De Goiás É um lugar Que tem muita gente Católica, né? E eles realmente Nessa temporada vão A gente também Que é macumbeiro A gente que é macumbeiro Ou Roniclei? É só os macumbeiros Ou Roniclei? Pode só Não faz nada Roniclei disse Que ele sim Faz parte da macumba Mas ele está tentando Sair Entenderam? Vocês estão me entendendo, né? A gente conviver com pessoas Como Roniclei Não é fácil Enfim, gente Sete e meia da noite Estarei aqui fazendo Um mega Live Ao vivo Para todos vocês Vamos ir Vamos se alegrar Vamos debochar Muitas vezes Mas infelizmente Todo mundo morre E todo mundo está Nessa fila Que ninguém queria Que é a fila da morte Enfim, deixe o seu Traife Deixe o seu Nike Deixe o seu Drake Nessa noite Aqui neste canal E não se esqueça Dia 15 de novembro Quem você vai votar? Cleola Cleola 33 190 Mas as pessoas Não precisavam Ficar fazendo isso, né? Com essa segunda mulher Que casou com ele Que eu nem sei o nome Nem fui procurar muito Assim Para mim poder Ficar fofocando hoje Mas sei que Ela estava escrito Em alguns sites Que ela foi muito atacada Porque pensavam Que a causa da morte Ela estava envolvida, né? Misericórdia O povo fala Inventa cada coisa, né? É E depois a gente repassa E aí a gente fica Muitas vezes Como mentirosa Mas ainda bem Que eu vejo as coisas Bem direitinho Que vocês sabem Que eu sou Fortex e autêntica Que Deus possa abençoar Toda a família, né? Luton Veiga Do Louro José Ana Maria Braga Que estava sofrendo Muito hoje E outros famosos também Outros sem ser famosos Porque a gente gostava dele Mas enfim Lamentável Mas todo mundo Se vai uma hora Mas você aí Gosta de ir no cemitério? Você gosta de ir lá? Eu amo cemitério E um dia Eu ficarei lá Né? De vez Porque o de ovo também Eu vou morrer E assim se vai a vida Beijos, meus amores De vez Tchau, tchau.